O nosso próximo convidado não é gordo, não tem ninguém gordo na família, no entanto é conhecido como o escultor das Meninas Gordas. É assistente na Escola Superior de Belas Artes e professor de Escultura. Connosco o escultor João Duarte. Olá João Duarte, você é conhecido como o escultor das Meninas Gordas, quer isto dizer que para si gordura ainda é formosura? Quer dizer, a minha gordura não tem assim muito a ver com a gordura, gordura que se intuitura habitualmente, não é? Quer dizer, as minhas gordinhas são cheias. E para mim o cheio tem a ver com tudo aquilo que elas possam ter, não é? Quer dizer, elas não podem conter mais nada. Portanto, e o que elas contêm não é a tecida de pouso, são volumes e esses volumes estão cheios de qualquer coisa, que poderá ser poesia, portanto, e de certa maneira também as tento elevar, não é? Quer dizer, portanto... Mas só faz gordinhas, não faz gordinhos, pois não, João? Já fiz, já fiz, tenho monumentos em que representa também gordinhos, homens gordinhos. Se você fosse gordinho, emagrecia? Eu, se me sentisse bem como gordo, porque não. Agora, se realmente essa gordura me perturbasse a nível de saúde, era o primeiro logo, porque acho que o corpo, para mim, é uma das... Pronto, as pessoas devem cultivar o corpo. Não há nada como irmos ver alguns dos seus trabalhos. Eu e a Tereza vamos aqui passando... Sim, não é? Vamos ver aqui este trabalho. Este trabalho intitula-se o repouso fechado em volta. Portanto, arranjei, portanto, uma gordinha em repouso, brincando, jogando com aquele jogo tradicional dos cordelinhos que toda a gente... Exatamente. É uma obrigatividade. Eu tenho uma razão e fazer isso, claro. Exato. Não tenho isso para um semestre. O cenário... Eu utilizo muitas vezes o cenário nas peças para, de certa maneira, dizer às pessoas o que elas estão a pensar. Mas, por exemplo, eu como leigo, quando olho para uma peça destas, noto uma certa desproporção de formas. Pois, é propositado. E na alta essa mulher em quê? E na alta essa mulher porque, através dos volumes, quanto maior for os volumes, mais as formas, portanto, são olhadas, não é? Quer dizer, portanto, dá todo um prazer tátil de as tocar. Portanto, eu penso que a escultura é um pouco isso. Depois, eu não faço volumetria em tudo na mulher. Portanto, repare, as partes mais sensuais da mulher, os seios, as pernas, as mãos, a própria cabeça em si, são pequenas, são desproporcionadas em relação ao corpo. Isso prova que, de certa maneira, não é para, não é para, vá lá, deformar a mulher, mas sim enaltecer. Porque, por exemplo, sei lá, dois seios pequenininhos, graciosos, no meio de um volume enorme, saem desse próprio corpo. Portanto, são mais notados. Eu faço, digamos, a exaltação pela negativa. Eu queria saber o nome das esculturas. Isto tem nome, não tem nome? Portanto, esta aí é o repouso fechado em volta. Esta aí é o envolvimento. Sim. Esta aí são castelos no ar. E esta que parte do corpo da senhora é esta? Que eu não consigo perceber. Eu acho que esta a mais fantástica. Ah, pronto. Está a perceber. Se conseguir tocar, nota perfeitamente qual é o... Não foi só a Simara que chegou para ti, não. Qual é a parte do corpo? Esta aí intitula-se, portanto, reencontro. É uma menina que está a espreitar por baixo da mesa. Ah, pronto. Tinha perdido o seu búzio e, neste momento, encontrou. Encontrou. O que é que pensa das esculturas, João? Bem, eu gosto das proporções, é ao contrário, não é? Não é, realmente é. Mas sabe que este nosso convidado tem uma opinião muito particular em relação aos médicos que tratam do emagrecimento das pessoas. Eu penso que... Eu penso que há em comum. Quer dizer, portanto, eu penso que eu aposto muitas pessoas que mexem com as formas em si. Em primeiro lugar, o Dr. Talon deve ser uma pessoa que, a nível de mãos, tem as mãos treinadas. Depois, brinca, brinca, eu brinco com as formas e ele, portanto, também com as formas humanas, portanto, trabalha. Mas o Dr. Talon, quando chega uma pessoa muito gorda ao seu consultório e olha para ela que se aloga imaginá-la com uma escultura, portanto, com muito menos quilos e já aquela forma ideal? Sim, eu consigo imaginar como é que é essa pessoa com um determinado quilos menos.